Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana Torres, eu sou psicoterapeuta, reencarnacionista e coach para o fortalecimento da autoestima feminina. E trago no meu currículo, na minha experiência de vida, na minha bagagem de vida, alguns conhecimentos na área holística, na área espiritual. Então, eu trago aqui pra você alguns conteúdos relevantes para essa semana, alimentando aí o meu canal do YouTube. Eu sou defensora de que nós devemos transparecer aquilo que somos. Então, eu vou tentar ao máximo ser quem eu sou, pra que você sinta a verdade na fala, principalmente na mensagem. Ao longo da minha vida, eu passei por alguns obstáculos sérios, alguns desafios marcantes, por vezes até traumáticos. Mas, em nenhum momento isso me paralisou. Em nenhum momento eu vi ou enxerguei isso como algo que eu devesse ter medo, como eu devesse parar. Parar com meus sonhos, parar com a minha vida, parar com a minha existência. Confesso que, em alguns momentos, eu tive vontade de desistir, sim. Aqueles momentos em que dá um frio na barriga, a gente, sinceramente, não sabe o que fazer. Parece que é o fim, é o abismo, é o fundo do poço, né? O fim do túnel. Passei já por momentos assim na minha vida. Pra minha surpresa, esses momentos foram os que me tornaram forte. Mas, em alguns momentos da minha vida, eu me questionei o quanto eu não estava sendo eu mesma. Porque, embora a gente viva sob traumas, e esses traumas constroem e trazem à tona uma personalidade nossa que quer emergir, que quer tomar conta de alguma fase da nossa vida, nós temos que estar bem atentos. Eu fiquei muito atenta. E, com o passar do tempo e adquirindo experiência, eu comecei a compreender que personalidade era essa? Quem era essa essência que queria emergir? E era verdadeiramente a minha essência? Foram alguns questionamentos que eu tive aí durante os meus poucos 30 anos. Mas, não são porque são poucos 30 anos que não tem uma história marcada atrás. Como todos nós temos a nossa história, eu não vi, não conheço e desconheço aquele que não se encontrou diante de um grande dilema, diante de um grande questionamento e não se sentiu sozinho, abandonada, incapaz, não se sentiu... sem saber o que fazer. São esses os momentos em que nós nos aproximamos da nossa essência. Eu chamo essência aquilo que alguns chamam de eu superior, outros de alma, voz da intuição, enfim. Aquilo que grita dentro de você e pede para que você, você ego, você matéria, você mundo, dê espaço para que isso saia, converse, para que isso que mora aí dentro também ganhe liberdade. Por vezes aprisionamos esse eu por medo, angústia, tudo é novo. Deixamos lá, vamos calando, vamos calando. Não condiz com o que o mundo representa, não condiz com as informações que a sociedade traz. Então paralisa, isso paralisa, estagna, deixa a gente sem ação. Eu confesso também que em alguns momentos cometi erros terríveis por causa de escolhas erradas, equivocadas. Mas naquele momento era o que eu tinha, o meu medo e a escolha. Algumas vezes eu escolhi o medo, até no dia em que ele me sufocou. E eu entendi que eu não precisava viver com aquele medo. E hoje sou essa mulher, que está aqui na sua frente, transmitindo as mensagens. As mensagens e diversas são essas que eu quero tocar com você. Tocar na sua alma, tocar a sua mente, o seu coração. Fazer com que você absorva isso. Isso é aprendizado. Aprendizado é energia. E energia a gente absorve. E tem que ser de maneira positiva. E eu não estaria aqui se o nome não tivesse sido tocada para fazer isso. Se a minha trajetória não tivesse sido desenhada para estar aqui. Para estar aqui diante de você. Tocando você com essa energia. Mesmo repleta de falhas, de erros, de escolhas equivocadas. Eu optei em algum momento da vida e decidi agir para que isso chegasse até você. E eu espero que chegue até você. Isso é uma abertura do meu canal. Eu tenho vários outros vídeos que eu vinha colocando e sumia, colocando e sumia, colocando e sumia. Por uma falta de inconstância. Mas eu resolvi queimar as pontes. E agora eu estou nessa frequência. Nessa energia, nessa egrégora. Nessa intenção, nessa rotina. Querendo que as minhas coisas que eu vim para realizar, sejam... Aconteçam, sejam realizadas. E você é o grande motivo disso tudo. Você que está aí do outro lado, ouvindo. Você que precisa absorver essa mensagem. Você que sentiu essa verdade. Verdade na minha fala. Verdade na minha história. Eu dedico esse canal aqui para você. É Mariana Torres? Mas Mariana Torres é parte do que você é. É parte do que o mundo é. É energia. E como energia nós nos conectamos. E a partir dessa conexão, o mundo se transforma. As transformações, as mudanças, são sempre benéficas. As resistências são mascaradas pelo medo. Então não resista. Abra os olhos da tua essência. E enxergue tudo o que ela está te oferecendo. Tudo o que ela tem para lidar. Tudo o que ela quer promover na sua vida. Esqueça. O medo, ele só aprisiona. O medo, ele é bom. Porque nos protege. Até a página A. Quando ele deixa de nos proteger, nos afasta. Daquilo que a gente tanto deseja. Daquilo que a gente quer realizar. Daquilo que a gente tanto almeja na vida. Daquilo que a gente veio para fazer. Espero que você se inscreva nesse canal. Espero que você venha me visitar todos os dias aqui. Porque eu terão mensagens diárias para você. Para você se empoderar. Se sentir bem. Se sentir confiante. E se sentir pleno. Porque assim como eu. Você também está aqui para escrever a sua história. Vamos lá? Um grande beijo. E até o próximo vídeo.